Andando pelo centro da cidade, podemos observar um grande talento. É um andarilho que usa por meio de suas mãos a técnica e habilidade com materiais recicláveis, como latinhas de cerveja ou de refrigerantes, arames, seja velho, usado ou novo. Ele confecciona grandes objetos e que com essa renda lhe ajuda a sobreviver. De cidade em cidade ele vai indo e pela segunda vez ele volta a São Mateus. A sua história é de muita superação e acima de tudo curiosidade. Olha só! Olha só pessoal, esse artista de rua que a gente encontrou aqui no centro de São Mateus. Olha só! O que chamou a atenção foi essa escultura aqui, aparentemente feita de arame. E essa aqui, tipo uma... Como é que é o nome disso aqui, cara? Aqui é uma bateria. Tipo uma bateria, né? É, no Pará bateria. No Maranhão eu chamo pé de alumínio, alguns brilheiros. Aqui vai vir uma panela de pressão, vem duas panelas, galera. Eu trabalho com a arte reciclagem. É o Ellison, não é isso seu nome? Isso, é. Opa, Ellison. E tipo assim, eu faço muitas outras coisas, galera. Eu dependo da arte, é uma criatividade, um dom que Deus me deu e eu sou muito grato por isso. E cada momento que passa na minha vida eu tenho uma criatividade diferente, sabe, mano? E muito obrigado por você vir aqui e ver sua reportagem aí. Ô, rapaz, você é de onde, cara? Mano, eu nasci em Santo Isabel do Pará, no Hospital Edilson Abreu. Eu, tipo assim, nunca fui apoio de negócio de família, não, sabe? Sempre me tirei no mundo assim. Há quantos anos você é vivo no mundo? Desde 2005, mano. Não parou mais, rodando. Por causa que, tipo, eu passei a perceber que a arte, ela traz muitas coisas boas, conhecimento. Mesmo que tu passe mais dificuldade, mas nós estamos em cima de uma terra. É uma prova, certo, mano? Então, a arte pra mim, ela é vida, velho. Então, eu amo a arte, cara. Maravilha, cara. Eu trabalho com dentes, porões também, faço cordão, muitas coisas. Opa, a bicicleta caiu, levanta ela aí. Certo, e uma escultura dessa aqui, ela custa quanto aqui? Qual o valor? Essa aí, ela é 20 reais. Já essa aqui que eu tô fazendo agora, ela vai custar até 10 reais, porque ela já é mais menor. Aí eu escrevo o nome também no arame e coloco. Ah, legal, cara. Eu faço as panelas, faço moto, faço triciclo, de lá. Tudo que o senhor encontra pela rua, de produtos, eu... Tudo vem na minha memória assim e transforma em arte. Maravilha, cara. Top, hein? Eu aprendo muitas coisas. Tipo, esse arame aqui, ó. Olha, esse aqui é a minha blíblia por causa que é uma coisa que a gente tem que... É um mapa. É um guia. É um mapa. Esse arame aqui eu consegui com a galera do Equatorial, né, mano? Certo. Sabe que eles trabalham na área e tal, não pode mais eles me ceder agora, sabe, esse arame. E eu tô muito feliz que eu tô podendo trabalhar com arame mais grosso agora. O senhor tá em São Mateus desde quando? Eu cheguei ontem. Ontem, né? É, papai. Aí o senhor passa quantos dias na cidade assim, mais ou menos? Olha, tipo, tem cidade que eu só chego na cidade e já saio andando. Mas como é uma cidade assim que a pessoa é... Tipo, gosta da arte, valoriza a arte, eu passo lá em vez de 15 dias, uma semana. Ah, depende da receptividade, né? É, isso, mano. Entendi. Depende muito disso. Por causa que se eu trabalho com a arte, eu tô numa cidade e ninguém valoriza, eu não vou cuidar lá, mano. Como é que tem sido aqui, a cidade de São Mateus, a receptividade? Eu cheguei aqui, acho que tu se lembra que tava eu, o carrinho do carro aqui. Depois da virada do ano, foi muito boa. E outro carrinho, aquele que ele sabe que é do carrinho, a gente fuma até o Ceará e de lá do povo paraíto. Eu já retornei e voltei pra cá de novo. Porque com certeza foi bacana, mano. Bacana, né, cara? É, mesmo não seja assim, bacana não é sistema financeiro, mas o povo que ele ajuda na alimentação, é o que a gente precisa, a gente é artesão, a gente não, tipo, pode ver que a gente não se apega a ver materiais, entende? A gente se apega, assim, a valor. Entendi. A gente é muito conectado à criação. Criação. A Deus e essa coisa. Então, a gente, eu ando de pé nas estradas, o povo diz, ah, você é um louco, eu vejo muitos me apontarem, mas eu não sou louco, é a minha própria vontade, eu vou conhecendo tudo, né, com o Pelegrino, mas a maior riqueza tá aqui, né, mano? E é... Sem precisar mexer do que ninguém, né, isso? Não, mano, não preciso, não preciso, graças a Deus, nunca percebi, eu nem cresci. E, assim, a minha família, às vezes, não gosta por causa desse fato de eu andar assim, né, mano? Mas, hoje em dia, ele já gosta por causa desse fato de eu ser diferente, homem. Eu compartilho o que eu tenho, se eu vejo... Mesmo que eu não tenha, eu vejo outra pessoa ali, mano, que, tipo, tá precisando, né? E eu vou lá, o porco eu também divido. Já a minha família, tipo assim, ela não concorda com isso, porque ela é materialista. E nós, artesãos hippie, hippie de verdade, galera, ele não vem muito e dizem assim, Ah, tô aprendendo isso na cadeia. Eu nunca fui pra uma cadeia, eu não tenho nome, nada dessas paradas, sabe, mano? É porque eu gosto mesmo. Então, o hippie de verdade é porque gosta, é a boa arte. Qualquer outra pessoa que vai fazer isso aqui, vai ganhar dinheiro, nunca vai vingar, porque ele vai querer ganhar dinheiro, tem que fazer arte, puro amor. Então, deixa o seu recado, deixa o seu recado de inspiração, pra quem tá triste, desanimado com a vida, o que a gente gostaria? Porque, rapaz, você é um ser realmente... Pode ficar à vontade. Pra quem tá triste, assim, ó, olha, A tristeza, ela não é de Deus, mano. O mesmo que todos vocês veem a minha situação aqui, mas eu não tô triste. Pode pensarem que eu tô, mas sabe por quê? Eu não deixo a tristeza entrar dentro de mim, porque ela não é de Deus, mano. Quando me vê ele andando na estrada, Ah, esse daí é um medingo, morador de rua, é um andarino. Pensa que eu tô triste, eu não tô. Por quê? Eu vivo com Deus, então, a partir de você deixar a tristeza entrar no teu coração, ela não é de Deus. Então, afasta a tristeza de você que tá triste agora, e expulsa ela, e vive a vida, e lembra que Deus é Deus. Tchau, 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 tchau.